Vamo começar mais ou menos assim Isso é o play do jucos Galera do canal, beleza? Galera, tamo aqui no mais um vídeo de carros Rebaixados online E galera, hoje é um vídeo especial Galera, um vídeo de Festival de som, galera Festival Dando um rolezinho com os inscritos, entendeu? Todo mundo com o porta-malas aberto Tocando aquele mandelão, galera Daquele jeitão Tá entrando os moleque agora, hein? Vai entrar os moleque aqui agora E a gente vai começar abaixando a nossa SW4, né? Que no último vídeo aí ela participou de um racha Ela tá muito alta, né, pessoal? Tá muito alta Tem que baixar isso aqui Tem que deixar espancada Deixa ela abaixar aqui daquele jeitão Baixando a traseira, ó Já sentamos a traseira aqui, ó Breno aí, chega com o golfão, já como? Ó o somzão do golfão Toma Já baixamos aqui a traseira Agora vamos baixar a dianteira, galera É, agora tá baixo É, agora tá muito louco essa SW4, galera Vamos esperar o pessoal entrar aí Pra gente fechar o bonde Já tem cinco Falta só mais um, galera Daquele jeitão, hein? Daquele jeitão Fazendo vídeo Fazer o festivalzão de som Todo mundo aí com o porta-malas aberto Entendeu? Liga a luzinha aí E bota o somzão aí O mandelão daquele jeito, galera Que hoje vai ser o festivalzão de som, hein? Pesado Eu vou mandar aqui pro pessoal aqui Ó, abriu o porta-malas Todo mundo Porta-malas Aberto Isso aí, galera Agora sim Agora o bagulho vai tá pesado Pesado demais Tô mudando um rolezinho aí, galera Daquele jeitão Vamos lá pro posto agora Se a gente vai pôr uma gasolina aí Nos carros Vai começar o festivalzão, hein? Festivalzão daquele jeito Olha minha SW4, galera Como é que tá Pesada Toda preta, ó Rodona preta Ó Pesada demais Vamos lá, galera Vamos lá agora A gente vai encher O tancão Da SW4 Daquele jeito, hein, família Vamos lá Vamos lá Colocar uma gasosa Daquele jeitão Colocar aquela gasosa Já deixa o tancão cheio Isso aí, galera Agora vamos juntar o pessoal aqui no posto, ó Vamos juntar o pessoalzinho aqui no posto, ó O João tá aí O Carlos tá aí O Brenner Tá, rapa aí Só faltou o Reis, hein, pessoal Mas acho que ele deve ter ocupado Mais tarde aí, né Acho que esse parado vai soltar um vídeo junto aí Demorou? Então é isso, pessoal Deixar a rapa aqui toda reunida Pro festivalzão Só nave, hein Só nave Só tem nave, ó Celtão Olha o somzão do céu, tá, ó Nossa, só tem som grande, pessoal Só tem som grande Ó Ó Ó o somzão do cara Tá aí, galera Tamo junto aí Obrigado quem aí colou no vídeo aí No especialzão Tamo junto aí, família Vamos já fazer Já vamos deixar aquele momento pra fazer a capona, né Daquele jeito, pessoal Vamos partir agora aqui Vamos partir pro Pro peão Vamos partir pro peãozão aí Vamos partir pro peãozão no outro Passar aqui Festivalzão Top Top Colocar o funkão aí, galera Colocar o mandelão aí pra estralar, hein No festivalzão do som Só as nave, hein, galera Então tamo junto, galera Deixa o like aí no vídeo Comenta Se inscreve no canal Quem não é inscrito Nós tamo lançando vários vídeos, hein Pesados Daquele jeito, hein, galera Então é isso, galera Até mais Puto mandelão aí Esse é o Só no pão farofa, espada que eu tô te botando Tô botando, tô botando, tô botando 17, tô botando, tô botando Tô botando, tô botando, tô botando Tem 17, 17, 17, tô botando Ei, o Stavio tá ver Se concentra, confusão no pão farofa, espada que eu tô te botando Se concentra, confusão no pão farofa, espada que eu tô te botando Não se consegue, não confio, só não pôr para abrir o sapato Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando Tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando, tô botando Ao extremo, hardcore, exclusividade O DJDS vai te dar uma massa O DJDS vai te passar visão E depois do mandelão Eu vou te fazer um convite E depois do mandelão Eu vou te fazer um convite Pode vir, vem com a mulher É safadeza na suíte Pode vir, vem com a mulher É safadeza na suíte Bota na tetreca Te soco naquele pique Bota na pepeca Te soco naquele pique Bota na pepeca Te soco naquele pique Bota na pepeca Te soco naquele pique Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Putaria Ao extremo, hardcore, exclusividade O DJDS vai te dar uma massa Vai te dar uma massa O DJDS vai te passar visão E depois do mandelão Eu vou te fazer um convite E depois do mandelão Eu vou te fazer um convite Pode vir, vem com a mulher É safadeza na suíte É safadeza na suíte É safadeza na suíte Pode vir, vem com a mulher É safadeza na suíte Bota na pepeca Te soco naquele pique 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 Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Eu desci de novo Aí cê gosta, né?